é só o seu Zé só malandro o que essa pessoa pensa sobre mim o que ela pensa sobre mim só o seu Zé eu sou muito intuitivo tá uma leitura que sua energia só está chamando essa pessoa pensa em sobre mim é só mandar a pessoa pensa aí sobre mim olha só eu vejo sendo que vejo que essa pessoa tem um pensamento assim muito estranho sobre você entende um pensamento assim de desconfiança tá ela tem certa desconfiança de você tá é por ela ter muito sentimento por você ela se torna um pouco paranoica tá porém tudo que se tudo que a pessoa desconfia tanto cisma com algo pode ser o contrário pode ser que ela esteja fazendo algo entende então assim se ela está com chacuzano se ela está pensando em algo que você está fazendo é ter mesmo a traição pode ser ela que está fazendo isso com você tá então assim se ela vem desconfiando demais toma o certo cuidado tá que ela quer sair como certo e deixar você como errado tá é se você tá dizendo aqui tá porém ela tem sentimento por você né mas eu não gostaria que você fizesse o que ela fez o que ela faz com você entende então essa pessoa se torna assim um pouco manipuladora você que me entende é um pouco o que eu estou vendo aqui se ela está dizendo tá é espiritualidade menor estará te ajudando tá estará te mostrando estará confirmando para você ir o jeito dessa pessoa tá não se diga